Olá, neste vídeo vamos demonstrar como utilizar a tela de apontamento de fechamento no Recoffee. Essa tela deve ser utilizada após a finalização do fechamento Recoffee mensal, que se encerra com a resolução de todas as pendências e os pagamentos das nacionalizações. No Recoffee, acesse o menu Operações, Geração de Informações para Nacionalização, DI de Nacionalização. Clique no botão Fechamento localizado na parte inferior da tela. A tela de apontamento de fechamento será aberta. O procedimento de fechamento nessa tela é feito de baixo para cima, sendo assim, inicialmente, precisamos processar os registros na área Fechamento de DI's de Nacionalização. Nessa área, o usuário poderá fazer o fechamento de todas as DI's de nacionalização, em que ele deverá preencher para cada uma das DI's o número da DI, a data de registro e a taxa Syscomex. Depois, o usuário deverá clicar em Processar. Após esse procedimento, o usuário deverá fazer a operação indicada no meio da tela, o fechamento de saídas isentas de impostos. Nessa área, o usuário poderá fazer o fechamento de todas as saídas isentas de impostos para exportação. Para tanto, clique no botão Informar, Consultar Data Baixa Aberto e aguarde que o sistema exiba as informações do período em aberto. Preencha o campo Data Fechamento com o último dia do mês anterior e clique no botão Processar. Atualizar. Por fim, devemos fazer o fechamento global. Para isso, preencha o campo Fechamento Global com o último dia do mês anterior e clique no botão Atualizar. Pronto, você finalizou o fechamento Recoff com sucesso. Fim para o início. Fim para o início. Tchau, tchau.